Bom dia galera Bom dia pessoal, bom dia Bom dia Boa trabalhar? Mais uma luta aí Dessa vez agora a gente vai estar fechando aqui Hoje tá bom pessoal Hoje não pensei que isso veio Tinha que tempo ia fechar É Tá bom pra trabalhar Só vamos E segue a obra Tá difícil aí amor Também depois de passar essa parte inicial Aí vai ficar mais tranquilo pra gente Agora é a pior parte Por onde quer que eu for eu siga Com meus pensamentos sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Mas agora me diga Que ilumina os passos seres Você é pedreiro ou você é cantor? Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira pássaro e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu já tô entendendo Eu falei pra ele cavar mais pra cá Pra acertar Só acertar aqui ó Então eu falei pra ele Que era só aqui ó Que já tava na altura de encaixar o tijolo lá E a saga continua Também é a última cavação né amor É bebê Olha só Encher Fazendo as bases agora E depois aterrar Fazer o cama aqui Ainda vai cavar aí no meio? Vai depois que Não, isso é depois que fizer a vila Tudo que a gente vai ver Ah tá Aí é mole pô Só eu Como já vai tá Fechado ali Pra levar o barro pra ali Tá melhor Pra ser mais fácil Ah? Pra ser mais fácil É É isso aí galera Só vamos Só bora Faz isso aí É Logo logo Acho que a chiqueira vai tá pronta Já 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 Colocamos Colocamos já Duas fileiras aí Cabeça e sapata Hoje toda Sapata rapaz Sapata não é Fala Vala Fala Fazer uma vala É Pra fazer a base aí A gente levantar aí Só vamos Eu que sou o presidente Eu que tô fazendo tudo Pausa pro almoço Não Deixa eu encher as tachas Ele primeiro Ainda bem que hoje a massa tá na sombra Ainda bem que hoje a massa tá aí na sombra né Tá ficando Tá ficando bom Olha gente eu filmo ele trabalhando mas eu trabalho também né amor É A hora que eu não tô filmando eu tô trabalhando Tô carregando tijolo Tô carregando massa pra ele no balde Por isso que não parece que eu não trabalho mas eu trabalho sim Se tiver essa Aquele aparelho Pra fazer A forma A gente mesmo faz ele esse tijolo em casa É Já tá ganhando forma A nossa churrasqueira amor Pelo menos já tem a base A tua voz que é engraçada Não pelo menos a base já tá aparecendo Tá pegando formato de alguma coisa E eu vou a ventiladora desse cachorro? Tá E tá com ventilador Então por que o cachorro? Ele quer vir pra cá Bom galera Por hoje é só Terminamos aqui Agora eu espero secar pra fazer a segunda parte Tá colocando aqui esses Cimento aqui pra se chover Para estragar o serviço Cimento não É Papel do cimento né E é isso aí Já dá pra ver o formato Já dá churrasqueira Quadradinho E agora é fazer as colunas E entijolar Vai ficar bom Compartilha aí Deixa seu like Deixa nos comentários aí Que vocês estão achando E agora é fazer as colunas